E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha como foi o dia de Simone com sua família. E aí, você é burro? Burro. Rapaz, burro, né? Só faltam os lábicos, os dentes. Até tem burro ao tamanho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no meu quarto, vai ficar no escuro mesmo, pra falar com vocês. Eu cheguei aqui em casa. Hoje o dia tá meio nublado. Tá chamando a avó dela. Vovó. Olá. E olha só o que Simone recebeu. Oh, que lindo, hein? Dondo, senhoras e senhores. Dondo, senhoras e senhores. Que delícia. Tem que respeitar o dondo, viu? Olha aqui. Ele... O Marivaldo não faz serviço pela metade. Ele faz completo. Melhor sushi de São Paulo, ó. Tem igual não, ó. Obrigado, Marivaldo. Dondo, tamo junto. E olha só como foi a manhã de Simone. Você que vai trabalhar agora cedo, ou você já acordou faz muito tempo, né? Aí eu chego aqui dando bom dia, que eu vou trabalhar. Tô saindo agora pra trabalhar e você diz assim. Tô caindo na tua cara. Rapaz, que eu já acordei faz cedo. Já tô aqui na luta, na labuta. Tô que tá aí... É... Acordando tarde. É verdade. Eu não vou acordar com vocês. Eu vou acordar com vocês, porque o horário do trabalho de hoje era um pouco mais tarde aí. Por isso, entendeu? Tô dando bom dia agora pra vocês. Mas tá tranquilo. Tamo junto. E aí, ó. Eu acordei atrasado, ó. A blusa aí, ó. Sem passar. Não tem problema. O senhor não me ajuda, né? Eu passei também. Não, você passou o quê? Passou. Passa aí. Essa é a parte de baixo, só não deu tempo de passar a parte de cima. Foi, né? Tudo bem, ó. Nem pra dizer assim, ó. Amassado. Vê outra aí, ó. Tá muito amassado. Você me atrasou. Tá agoniado. Qualquer outra... Ela chega lá e ela... Bora, 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 bora. É assim, ó. Bora, 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 bora. Aí você pega... Você acorda variado, né? Aí foi dormir tarde. Acordo na madrugada. Pega qualquer coisa e sai. Quando você vai ver... Descram. Complicou. Ainda diz que tá bonito, hein? Ainda diz que tá bonito. Pra não atrasar, não complicar pra vida lá do outro lado que nós estamos indo trabalhar. E eu que vou amassada. E Simaria viajou sozinha para Miami. Gente, quem era ela, Brasil? Eu tô tão orgulhosa de mim. Gente, eu peguei um avião sozinha e vim bater aqui em Miami. Olha meu partinho, que gostosinho. Olha ela, Brasil. Olha quem tá ali fora. O Rô, que veio me buscar. Tomando conta. Que a gente vai agitar Miami juntos, tá? Vou mostrar pra vocês. Olha que... Gente, tem até um negocinho aqui pra mim pra tomar, gente. Que mulher fina do Brasil. Gente, que gracinha. Que bonitinho. Sem molhar o cabelo, Simaria. Não, pode molhar o cabelo. 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 Olha ali assim. Eu quero mostrar os bastidores. Muito. Olha, eu caí nas pedras por conta de Simaria. Assim, eu tô machucado. Eu não tenho notícia ainda. Os médicos vão analisar o que aconteceu aqui. Olha o Rodrigo, deixa de ser dramático. Gente, não deu nada. Seu velho vagabundo. A vontade de morrer. Essa brincadeira a Simaria conseguiu lançar vários tiktokers novos. Bruno, Miguel, todo mundo começou essa carreira agora de tiktoker. Tiktoker. Que ela ensinou todo mundo agora pra fazer tiktok. Então, já viu. E olha só esse recado de Simaria. Oi, Viluchas! Vou mostrar pra vocês a quantidade de coisas lindas que eu recebi da My Shoes. E prestem atenção na novidade, ó. De hoje até domingo tá rolando uma super promo de 20% de desconto em todo o site da My Shoes. Inclusive nos produtos que já estão na promoção. Já pensou, gente? 50% de desconto mais 20% é a sua chance de agarrar aquele sapato lindo que você tava namorando faz um tempão, coleguinha. Clique aqui no link, insere o cupom EXTRA20FEV e aproveitem! Beijo, meus amores! E olha só essa reflexão de Kaká. Só pra concluir o raciocínio sobre a mocinha que falou que não dava segundas chances às pessoas. Isso tudo é imaturidade. Porque eu desejo muito que quando ela sair as pessoas dêem uma segunda chance a ela. Que quando algo de errado acontecer na vida dela, né, através de alguma atitude dela errona como ela está fazendo agora. Que as pessoas dêem uma segunda chance. Que Deus dê uma segunda chance. Que o mundo dê uma segunda chance a ela. Que a vida dê. Que os ensinamentos proporcionem uma segunda chance a ela. Porque ela não sabe o que diz. E é lamentável isso. Que a gente possa todos os dias acordar sabendo que a gente está tendo uma nova chance de Deus. Pra ser pessoas melhores. Pra ser pessoas mais evoluídas. Pra viver o processo que Deus tem preparado pra nossa vida. E estarmos prontos pra viver exatamente o propósito que Deus determinou pra vida de cada um de nós. Amém? E olha como ficou a casa de Simone de Orlando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E obrigado por assistir mais um vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.